Hello, everyone! Neste encontro, vamos falar a respeito do significado e uso de duas palavras especiais, doubt, dúvida, e question, pergunta. Um aluno do FURB Idiomas me perguntou por que nós, falantes do português, nos confundimos quando usamos doubt e question em inglês. Quando dizemos, eu tenho uma dúvida, normalmente esperamos que as pessoas que nos ouvem esclareçam a dúvida. Esta é uma questão cultural nossa, que vem desde os primeiros anos do ensino básico. O correto deveria ser, eu tenho uma pergunta, e se possível, dizermos para quem se dirige a pergunta. A diferença cultural é importante aqui, pois chega a influenciar o uso das palavras. Quando um falante da língua inglesa tem uma dúvida, se ele não pedir conselho ou ajuda, ou ainda se não expressá-la na forma de uma pergunta, não se espera que alguém dê palpite. Responder a uma pergunta não formulada é indelicado, pois fere o conceito de individualidade, que para nós não é tão levado a sério aqui no Brasil. Assim, se você disser, I have one doubt, eu tenho uma dúvida, é problema seu, não espere ajuda. I am in doubt, eu estou em dúvida. Quem escuta isso pode até ouvir o que você tem a dizer, mas provavelmente vai limitar-se a escutá-lo. Somente alguém que conheça você bem faria sugestões ou daria palpites sobre qual decisão tomar. I have a question. Eu tenho uma pergunta. Esta é uma das formas de pedir que alguém responda ou tente responder as suas inquietudes. Desta forma, você tem mais chance de obter ajuda. Lembrando que na língua inglesa não se pronuncia o B na palavra doubt. Espero assim ter solucionado a sua dúvida. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e bons estudos. Por isso, fique ligado nas nossas dicas e lembre-se de assistir o programa também no YouTube. É só digitar o Mundo Fala e curtir. O e-mail é este que está na tela, idiomas.frb.br. Entre em contato e faça a sua sugestão. Bye, bye!